Bom, vamos lá. Então eu coloquei aqui mais ou menos o início, tá? Eu acho que vou ter que dividir em quatro, cinco partes aí porque a Luz não vai caber aqui. A Luz não vai pegar fogo nessa aula aqui. Bom, então, primeiro o que nós vamos lembrar? Essa aqui é a fórmula para calcular a área de um triângulo qualquer, né? Uma forma geral, só que aqui a gente consegue calcular a área de um triângulo retângulo, né? Então aí nós vamos desenvolver uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, tá? E é comum cair no Enem também a área de triângulo equilátero. Nós vamos até fazer um exercício, se eu não me engano, do Enem 2017, que cai a parte do triângulo equilátero também. O triângulo equilátero costuma cair, tá? Bom, então o que nós vamos ter que fazer? Eu desenhei um triângulo, mais ou menos aqui, um triângulo equilátero, cujas medidas A, A e A, tá? Então aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desenvolver um processo, um padrão matemático, para calcular a área desse triângulo aí, tá? Bom, para calcular isso aqui, nós vamos ter que primeiro descobrir qual que é a altura desse triângulo, porque para calcular usando a fórmula, esse H é a altura, a gente precisa descobrir. Como nós não sabemos, então nós vamos ter que calcular esta altura. Então repara que esse segmento aqui, ele forma um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, a gente sabe que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, para a relação dos lados aí, do lado de um triângulo retângulo. E aí nós vamos calcular essa altura aí, né? Bom, vou colocar um ponto de interrogação aqui, né? Aí o que nós vamos fazer? Imaginando esse segmento aqui, vamos supor que a base desse triângulo inteiro mede 4. Como aqui é metade, a altura está exatamente na metade, então aqui seria 2, certo? Se fosse 6, aqui seria 3. Como aqui é A, A eu vou dividir na metade, o que significa isso? Eu vou pegar o A e dividir por 2. Então aí, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou descobrir a relação dessa altura com essa medida A, tá? Porque a gente está criando um padrão geral aí, certo? Então aplicando o teorema de Pitágoras, seria o quadrado desse, mais a soma dos dois também ao quadrado. Então, ficaria assim, ó, A elevado a 2 é igual a H elevado a 2, mais A sobre 2 também elevado a 2, certo? Caramba, um monte de letra. É assim mesmo, aí eu vou fazer a dedução aqui, certo? Então esse ao quadrado é igual a soma desses dois. Vou começar primeiro com essa fração aqui, porque isso eu já coloquei em parênteses. Então o resto eu vou só copiar, e aí vai ficar assim, ó, né? A elevado a 2, H elevado a 2, mais A elevado a 2, porque é uma letra, então eu vou deixar dessa maneira assim mesmo, certo? E aqui eu vou fazer o 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, costuma dar 4, certo? Então eu vou fazer dessa maneira aí. O que a gente percebe? Aqui já é uma fração, né? Então para que a gente consiga fazer a soma desses dois camaradas aqui, a gente precisa transformar todos eles em frações, tá? E aí senão a gente não vai conseguir elaborar esta ideia, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Antes de juntar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar as duas letras, que aí vai ficar melhor, que eu tenho o A aqui e tenho o A aqui, né? Vou juntar com essas duas aqui, tá? Então o que acontece? Esse daqui ele está somando, o contrário de somar é subtrair. Então vou jogar os dois para ficar igual, que aí vai ficar A com A, né? Então vai ficar A ao quadrado, é o contrário de mais, menos. Então vai ficar menos A elevado a 2 sobre 4, isso tudo é igual à altura também elevado ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho aqui para a gente poder não ficar muito embaixo. Aí aqui o que acontece? Aqui eu tenho uma fração, né? Com o denominador 1. Aí precisa lembrar as aulas de fração, mas o jeito mais fácil que a gente fez aí é multiplicar a primeira por 4, né? e a segunda por 1. Então vou fazer aqui do lado aqui, ó. 4 vezes A, uma letra multiplicando por um número, vai dar, né? Só copiar. Então vai ser 4A elevado a 2, né? 4 vezes A ao quadrado vai dar 4A elevado a 2. 4 vezes 1 vai dar 4, certo? Menos, aí vou fazer a multiplicação que aqui estava mais, o contrário de mais, menos. Vou fazer a multiplicação da segunda fração por 1. 1 vezes A, né? Não vai mudar, vai ficar A ao quadrado, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação, certo? E 1 vezes 4 dá 4. Igual. Aí agora eu vou fazer a parte aí do H elevado a 2. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a subtração dessas duas frações. Caramba, professor, toda vez tem que fazer isso? Não, não é isso, né? Eu estou mostrando só como chega na fórmula da altura. Só lembrar aqui as frações, eu não sei se vocês já esqueceram, mas vamos ver aqui, vamos pôr outro número aqui, vai. Como que a gente faz a subtração dessas duas frações? Nós fizemos no começo do ano, mas não custa nada lembrar, né? Então, lembrando, a gente só subtrai os números de cima, o de baixo a gente usa o bom e velho copiado, né? Então, 3 sobre 5, menos 2 sobre 5. Como que a gente faz? Subtrai os dois de cima, vai ficar 1 sobre... 1 sobre 5, tá? Só para dar uma lembrada aí, né? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4a² menos 1a². Então, eu tenho 4, tiro 1, fica 3, certo? Então, vai ficar 3a² sobre 4, certo? Fazendo a subtração dessas duas aqui, certo? E vai ficar igual a h². Como esse h está elevado a 2, e o contrário de estar elevado a 2 de potência é a raiz, então, nós vamos fazer a raiz desse lado aqui. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3a² sobre 4, e agora é igual a h à primeira potência, certo? Vou fazer esse cálculo aqui, vou começar pelo mais fácil, vou começar pela raiz de 4, ou seja, o número elevado à segunda potência, ou o número multiplicado por ele mesmo, que dá 4, é o 2, né? Então, eu vou colocar o 2 aqui, certo? E aí, vamos fazer a parte de cima, que a parte de cima é um pouquinho mais difícil aqui. Eu vou fazer para vocês aqui, dar uma recordada, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Por que a raiz de 25 é igual a 5? Porque se eu faço 5 elevado a 2, tá? Cancelo as operações contrárias, e isso aqui vai ficar só o 5 sozinho mesmo, certo? O que nós temos aqui? O 3, ele não tem uma raiz exata, certo? Então, esse 3, nós vamos deixar ele aqui do lado. Não tem uma raiz exata e já acostumando com os vestibulares e tal, essas raiz que não são exatas, a gente já deixa indicado. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular a raiz de A elevado à segunda potência. Então, eu vou colocar aqui na raiz, com sinal de radical. Nós vamos tentar comparar com o número e tentar ver como que fica essa raiz de letra. Tudo bem? É um pouquinho difícil, né? Eu já avisei e tal, mas a gente vai tentando fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Se 5 elevado a 2, eu cancelei a potência com o quadrado, sobrou só o 5, quanto que vai dar a raiz de A elevado a 2? Ora, a mesma coisa, né? Eu vou cancelar esse 2 com essa raiz, então vai sobrar somente o A. Então, por exemplo, se fosse a raiz de x ao quadrado, sobraria só o x, se fosse a raiz de B ao quadrado, sobraria só o B, e assim vai, tá? Então, quanto que vai dar a altura daquele triângulo, né? Isso tudo foi só para fazer o cálculo da altura, tá? Então, quanto que vai dar a altura desse triângulo? Vai ser de uma maneira geral, vai ser o quê? A raiz de 3 sobre 2, igual a que essa letra está representando a altura, tá? Então, eu só vou colocar aqui na ordem correta. Então, eu só troquei a posição, né? Só para ficar aí mais apresentado. Então, a altura deste triângulo é igual a raiz de 3 sobre 2. Acabou! Não, né? Porque a gente vai ter que usar a segunda parte aqui para poder calcular a área, tá? Então, eu vou ter que apagar aqui, e a gente já vê que é um pouquinho mais difícil. Então, é só para qualquer triângulo equilátero, a altura é feita assim. Então, tem até um exercício do Enem que a gente vai fazer que vai usar esta fórmula aqui, tá? 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 Tá?